Estou mostrando na forma! Música Música Ponte espacio para vivir En el cuerno te dar Con el barrio y la cinta Hoy te vas a matar Ándala, ándala Pero no te tomas Tu amor Como a mi Dios Música 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 O con mi Dios Ya no tienes nada O con mi Dios Ya no tienes nada En la vida Ándala, ándala Ándala, ándala Ándala, ándala Ándala, ándala Ándala Música Ándala Ándala Música 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 Sane, Sane, Sane! Sane! Ah papi, Caracelo! Sane! Tô com você, tá jegoada obrigado, Hoje é uma soina, quando eu te sulo, hoje é filho do mundo. Hoje é filho do mundo, no é numa hora, não me dá luta. Não me dá luta para você, mas não me dá luta. Hoje é um filho do mundo, e não me dá luta. Hoje é uma soina, quando eu te sulo, já é claro. A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar O que é isso? Amém. Amém.